Muito bem, estamos aqui no bairro do Jardim Botânico, na rua Batista da Costa, esquina com o Lineu de Paula Machado. Há poucos passos da Lagoa, parto comércio, condução, prédio pequeno, de poucas unidades, apenas um lance de escada, são apenas três apartamentos por andar, ou seja, dois vizinhos de porta. Esse apartamento foi todo modernizado de 7 a 10 anos atrás, uma parte foi feita há 10 anos, outra parte há 7. Então, tudo muito recente, né? Parte elétrica, hidráulica. Vamos começar aqui com o salão, tem uma varanda que está atrás de mim aqui, nós temos um hall de entrada, que já já eu vou mostrar. Tem uma varanda, que provavelmente era uma varanda, que foi fechada, integrada à sala, então ficou mais um ambiente, você ganhou mais um ambiente de sala ali. Todo apartamento tem um pé direito altíssimo, impressionante, coisas que não existem mais, uma preciosidade, muito bom. Temos aqui o hall de entrada, para entender a geografia do apartamento, acesso à cozinha, a porta de acesso lá, né? Tem uma ventilação, tem uma janela ali para o prisma, trazendo a iluminação natural, para aqui para o hall de entrada. Se você for adepto do conceito aberto, creio que você consiga remover alguma coisa dessas paredes aqui, a cozinha está exatamente aqui atrás. Claro, tem que chamar um profissional para te dizer se pode, não pode, como pode, né? Mas fica a ideia. Muito bom. A vista é muito legal. Está tendo uma obrinha aqui com barulhinho, mas já já acaba. A vista é muito legal, uma vista eterna aqui para essas árvores centenárias, maravilhosas. Aqui temos a alineia de Paula Machado. Muito bom. Daria até para ver a lagoa ali, se não tivessem tantas árvores. O apartamento é todo cercado de verde. Para onde você olha, você vê verde. Muito bem. Galeria de circulação, primeiro quarto, banheiro social, suíte aqui à direita. Vamos lá. Primeiro quarto tem um tamanho ótimo, também, pé direito altíssimo em todos os cômodos, né? Então, são ótimos armários embutidos, são quatro portas, mais quatro de maleiros lá, armários de madeira mesmo, de verdade, né? Madeira boa, vai durar para sempre. Temos uma bancadinha planejada em L aqui. Tem tipo um jardinzinho de inverno, devia ser uma outra sacadinha, provavelmente no passado, que foi integrado aqui o quarto. Então, você ganhou mais esse ambiente aqui, com a bancada de trabalho e estudo. Área split nos dois quartos, janelas anti-ruído. Vamos, então, ao banheiro social. Banheiro social espaçoso. Temos uma banheira, olha só. A bancada é um móvel, né? Com a cuba sobreposta, muito bonito. Todo revestido nesse estilo pastilha. O aquecedor está aqui. Se quiser levar ele para a área de serviço, é muito fácil, tá? O apartamento, como eu falei anteriormente, tem um pé direito muito alto. Para passar ele lá para a área de serviço é muito simples. Passa por cima, né? E lá já tem até a pré-disposição do aquecedor. A espera. Muito bem. Box blendex com a banheira, o chuveirão. Outro ângulo aqui da circulação. Vamos, então, à suíte. A suíte tem essa cama grande hoje, praticamente o tamanho de uma queen. A janela anti-ruído também. Já vou mostrar, o visual aqui muda. O split também. Nota que ainda tem espaço para botar mais móveis, né? Ainda tem já... Tem esse móvel aqui da TV, tem mais aquela estante. Deixa eu mostrar aqui a vista. Aqui já dá para a Batista da Costa. Rua Jardim Botânico está aqui a uma quadra. Bastante comércio, condução. Fácil acesso ao parque do Jardim Botânico também, né? Muito bom. Outro ângulo. As dependências de serviço foram revertidas para cá. Então, você ficou com um super closet, que eu vou mostrar agora. Closet com janela, inclusive. Faz uma ventilação cruzada, que legal. Abriu ali, abriu aqui a janela do quarto. Faz essa ventilação legal. Closet super planejado, olha só. Prateleiras, cabideiros, maleiro. Lado de cá tem mais. Gavetas. Olha só. E como o pé direito é alto, né? Vai até lá em cima. Muito bom. O banheiro da suíte foi o banheiro de serviço, que foi revertido. Então, ele não é atualmente um banheiro completo, tá? Ele é um lavabo. Olha só. Como eu falei anteriormente, a parte hidráulica foi toda modernizada, né? É, aqui atrás, quando chegar na cozinha, eu vou mostrar para vocês. Tem um nicho enorme, com uma máquina de lavar enorme, que dá para ela ser remanejada lá. Então, você consegue fazer um box aqui e transformar esse banheiro num banheiro completo, sem sacrificar o seu closet. Muito bom. Vamos voltando aqui, então, pela galeria de circulação. Como é um apartamento de esquina, é um apartamento muito arejado, né? Vamos, então, à cozinha. Muito bem, a cozinha está toda planejada. São armários modernos. Temos duas portas grandes lá, mais quatro aqui, né? Mais essas duas de vidro grandes. Aqui é um escorredor grande, né? A bancada com a cuba de aço inox, horneira direcional. Tem até a pré-disposição para água quente, tá? Hoje o aquecedor não está instalado, mas se quiser colocar. Creio que seja essa parede, mais ou menos, que você consiga abrir. E aquela ali. Tem uma coluninha ali, então tem que ver só essa disposição aqui, para ver como daria para abrir para o salão. Aqui, originalmente, seria o nicho da geladeira. Aqui acabou se planejando armários, mas se você quiser voltar a geladeira para cá, sua máquina entra aqui. E você faz dali, onde está a máquina, o box do banheiro ou da suíte, né? Ou, se você preferir, você pode até manter do jeito que está. Troca aqui a disposição do tanque, bota a máquina para lá. Dá para brincar. Dá para redistribuir legal. Tem esse piso imitando pastilha hidráulica. É um ladrilho hidráulico, na verdade. Imitando, não. É um ladrilho hidráulico. Muito bom. Apartamento muito charmoso. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link com todos os detalhes. E até logo.